Terceiro ato, pela água. E os búfalos estão aqui para protestar em prol dos recursos hídricos, dizer que água não é mercadoria, que os mananciais não são mercadoria, que a especulação imobiliária não pode estar acima dos interesses, que é abastecimento público. Nós temos que preservar as nossas nascentes, também do Parque dos Búfalos, para que essa população possa ter água mais tarde. Diante de uma crise de água dessa, como estamos vivendo em São Paulo, não é possível que a Prefeitura de São Paulo construa em cima de 13 nascentes da Represa Bins. Já basta o deságua do Rio Pinheiro na Represa Bins, o não acontecimento das recuperações mananciais, e a Prefeitura de São Paulo quer levar mais 20 mil pessoas para lá. Somos contra, contra a construção de 190 prédios em cima de 13 nascentes de água potável da Represa Bins. Água, a prioridade são os mananciais, proteger e preservar. Parque dos Búfalos, sem prédio, já água, água limpa, água de esgoto não, nefasto álquio, nefasto álquio. É que devem controlar e fiscalizar!